E agora um caso absurdo na região. Uma jovem de 26 anos denunciou o próprio pai por estupro em Guararapes. Os abusos ocorriam há pelo menos 7 anos, depois que a mãe da vítima morreu. Quem tem mais detalhes pra gente é o Vitor Moretti, que está ao vivo na cidade. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É um caso, como você disse, um caso absurdo, que entristece a todos nós. Quem pode acreditar que um dia isso vai acontecer dentro da própria casa? Como você disse, os abusos estariam acontecendo há 7 anos, depois que a mãe da vítima morreu. Desde então, a filha do casal era obrigada a manter relações sexuais com o pai. E eu estou aqui ao vivo e eu vou conversar agora com a vítima. Por questões de segurança, nós não vamos mostrar o rosto, até porque o suspeito ainda não foi preso. Já existe uma medida protetiva contra ele, portanto ele não pode se aproximar da filha. Só que ainda por conta desses feriados prolongados, ainda não saiu o pedido de prisão dele. Mas a polícia civil aqui de Guararapes já está acompanhando todo esse caso. Eu gostaria que você falasse o que aconteceu, como que foram todos esses anos. Foi o abuso. Ele abusando de mim, ameaçando de morte. Falando que se eu não fazesse, ele me mataria. Se mataria também. E como ele é mais forte, eu não conseguia reagir. E eu sempre pedia para parar, para não fazer. Só que ele teimava, ele falava que eu gostava, só que eu não gostava. Eu nunca ia gostar de uma situação dessa. Então, por medo e como ele era mais forte, eu não conseguia correr. Eu ficava com medo. E acabava, só que eu implorava, né, para não fazer nada, eu pedia para parar. Eu falava que era errado. Mas mesmo assim, ele achava que eu gostava, só que eu não gostava. Por que você nunca denunciou-lhe antes? Medo. Porque ele sempre falava que ia me matar. Muito medo. Ele sempre falava que ia me matar. Então, por medo, eu fiquei quieta. E ele já chegou a te acreditar? Te ameaçava com algum tipo de arma? Geralmente, mas é faca. Fecha com faca. Faca, ele já me ameaçou. Já agressão... Agressão, só uma vez só. Mas foi ameaça com faca. E aí, quando você decidiu denunciá-lo, a polícia? Eu denunciei porque uma amiga me ajudou. Porque se não fosse, eu não teria coragem. Não teria coragem mesmo. Com muito medo, eu fui. Com muito medo. Por causa das ameaças. Eu fui. Se você pudesse definir o seu pai com palavras, como que você o definiria? Ruim. Muito ruim. Porque por mais que eu pedia para ele parar, ele continuava, falava que eu gostava. Então, eu achava ruim. Eu acho ele muito ruim. O que você espera agora? Justiça. Justiça porque eu não consigo ficar lembrando da cena. E vendo ele solto. Pensando que em qualquer momento ele pode, sei lá, tentar vir atrás de mim. Você quer paz? Quero paz. Quero paz. Não poder voltar a andar na rua. Até a paz, né? Saber que eu vou estar em paz, que eu vou estar podendo sair tranquila. É isso. Tá certo. Eu volto aos estúdios, Jéssica. Não tenho nem o que falar. Agora a investigação já está a cargo da Polícia Civil. Eu volto com você. É, não tenho o que falar mesmo. Eu já estou aqui chorando porque isso causa revolta, gente. Pai, Vitor, pai? Não existe isso. Pai não. É um ser abominável. É um ser que a gente torce, não como jornalista, mas sim como cidadão. Como seres humanos para que ele fique preso, gente. Vocês viram aí, exclusivo, em primeira mão aqui na mídia, ao vivo no SBT Interior, o depoimento de uma jovem de Guararapes, que mora aqui no interior paulista, de 26 anos, que está com medo. Por que ela está com medo? Porque o próprio pai abusou dela aí anos e anos depois do sofrimento de ter perdido a mãe. E agora ele está solto, gente. Ele está solto. Então essa jovem tem que estar com medo ou não? Eu estou com medo por ela. O Vitor está com medo por ela. E com certeza esse medo aí está causando, né, essa revolta na população toda de Guararapes. A gente até perde as palavras num caso como esse, porque isso é revoltante. Então eu quero que você mande aí a sua opinião desse caso, a sua participação, que eu vou ler aqui no jornal. O nosso WhatsApp é o 991453155. E a gente fica aqui, Vitor, esperando aí a justiça, né, que a justiça seja feita. A justiça, sim, do homem e também de Deus. E olha só, agradece, né, essa jovem aí pelo depoimento, porque a gente sabe que não é fácil, não. Dar esse depoimento ao vivo, tem que ter muita coragem. E ela já vem tendo coragem esse tempo todo de ficar calada, né, com medo de morrer e não dizer aí para as pessoas pelo que ela estava passando. Vitor, muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você. E aí Obrigado. Obrigado.